Música Meu nome é Anuia Amaruka Maiorá Eu sou do Xingu, no Mato Grosso E eu nasci na aldeia Iolapiti Música Eu quando estava criança, né? Eu aprendendo com meu pai, meu avô, meus primos, né? Seu grande flautista, como meu tio Finado Finaco, né? Foi grande flautista, eu tinha muito orgulho dele, né? Então um dia eu cheguei nele, né? Tio, será que você pode me ensinar? Eu falo, claro, é um prazer te ensinar Faço a minha música, um dia você me lembrar, né? Quando eu fui embora, né? Realmente que é verdade, né? É muito bonito a música, é muito triste, né? Faço que ele fica bem perto de você Eu fiquei mesmo, assim, querendo aprender Quando ele ficou doente, né? Aí não tinha pessoa na aldeia pra tocar Aí o cacique reuniu os jovens, né? Tá vendo? Se ele não quer aprender, tá aí, né? O grande cantor tá no hospital, ninguém tá aqui, né? No lugar Então a partir de lá que eu comecei, né? Pergunta a ele, pesquisei muita música, né? Tem muito significado, né? Tem só pra você tocar dia a dia Tem pra você curar uma pessoa quando tá doente, né? E tem música só pra o trabalho, né? Quando você faz o trabalho pra um grande cacique Você tem que tocar aquele só música especial, sagrada que a gente fala, né? Tem música de madrugada Tem música de meia-noite, né? Amanhecendo A música vai morrendo com a letra Eu vou tocar essa música aqui É música de tarde, muito bonita E daí E aí também a minha família também são grandes arquitetos, né? Eu vou falar um pouquinho a história da Oca, né? Oca, formato de ser humano, né? Tá com o braço aberto. Aqui é a boca, aqui é a bunda, né? Tem costela, tem tudo que tem no corpo, né? Criador inspirando num ser humano, né? Meu avô foi grande arquiteto, depois foi meu pai. A gente foi aprendendo com meu pai, né? Porque a gente participa já desde pequeno, né? Uma aula pra gente, vendo os adultos fazerem. Os pequenininhos ficam só observando. E aqui embaixo, brincando. Porque aqui tudo é uma força, né? Só coloca, não. É uma força mesmo. De 20 pessoas, 30 pessoas na aldeia, né? Aqui é a direita, né? Na direita fica sempre responsável. Tipo cacique, pai, mãe. Fica tudo ali, ó. Onde tá aquele rede. Família fica ali. Aqui fica os filhos, cunhados, anjinhos, tudo pra cá, né? Esse daqui, ó, pra circular, ó. Onde tem festa. Aí esse pedaço aqui, ó, fica tipo cozinha, né? Fazem comida. Então, cada pedaço eu fui pegando, né? Em primeiro lugar, fui educado como ser lutador, né? Ser um campeão da aldeia, que é o Lapiti, né? Porque a minha família era muito lutador. O meu avô, grande campeão. Então, a gente tinha que segurar o nome da família, né? Minha família queria isso. Depois, né, quando eu se tornei grande campeão, aprendi a minha cultura dentro da aldeia. Por que não sair na cidade, aprender outra coisa, né? Uma novidade pra nós, né? A gente não pode ficar preso só na aldeia. A gente não sabe a cultura diferente também lá fora, né? Daqui fora. Então, a gente tinha que sair pra estudar um pouco, né? E levar seu conhecimento na aldeia, né? Porque a gente precisa, né? Então, muita gente me pergunta, Anuia, você nasceu na cidade? Eu nasci na aldeia e depois eu fui pra fora pra representar o povo, né? Chegando de lá pra cidade, o povo vai falar um pouco da aldeia multiétnica, né? Então, esse projeto trouxe a gente pra cá, né? Aproximou mais os povos indígenas, os parentes que eu não conhecia. Eu tinha muito vergonha de falar no meio deles, né? Eu cheguei aqui mais novo, né? Não sabia falar muito, né? Não tinha nem coragem de falar no meio dos caciques pra debater, cantar, conversar com os parentes. E aí eu fui começando a ser uma família mesmo, né? E esse projeto trouxe muita felicidade e união entre os nossos povos indígenas, né? Eu, Anuia, trago mais os jovens, né? Eu coordeno o grupo, né? Do Alto Xingu. Por que que eu trago mais jovens, né? Lá no Xingu, tem mais os velhos, né? Lá, no Xingu, ele se sente muito vergonha, né? Mas ele sabe cantar, ele não quer cantar. Porque o professor, o mestre estão lá, né? Estamos aqui na aldeia Mutiadi, ele sente vontade. Então, cada um canta aqui. Por isso que é muito importante essa aldeia, esse projeto aqui, né? Então, nós índios respeitamos muito a natureza, né? A gente não pensa em acumular as coisas. A gente não pensa em ficar rico, né? A gente pensa em ficar tudo igual, né? Família, fatura, né? A gente não acumula, né? Se a gente pega muitas faturas, muito peixe, a gente divide e leva lá no centro da aldeia. Para todo mundo, alimenta igual, né? A gente não acumula. A gente não vai perder comida, né? A gente tem que oferecer para todo mundo, né? Então, é isso que a nossa vida indígena, né? Por quê? Criador, Mavutini, né? Tudo que terra que está aqui, a gente não pode nem vender. É terra de união, terra dele. Natureza é dele, rio, peixe, água. Eu fico muito triste a gente ver no mercado os caras vendendo água, né? É água para todo mundo, né? A gente vê no futuro vai ter guerra só por causa de água. O índio já tem visão disso, né? Então, Quarupi. Quarupi é... já está falando, ó. Festa do sol. Quarupi, né? Quatro, o sol. Quarupi é madeira, né? O tronco. Quarupi. Onde eles homenagearam mãe, né? Quando morreu, eles começaram a fazer homenagem da mãe. Cortaram logo madeira especial, né? O tronco, que é o Quarupi, né? Quarupi, diz que a gente nasceu por ela, né? Madeira. Quarupi, para homenagear a pessoa é muito importante. Cacique, filho do cacique, esposa do cacique. Hoje a gente tem homenagem a qualquer um. Para tirar a tristeza, você retornar de novo, né? Com energia boa. Um ano de luto. Hoje eu quero mandar mensagem para todos os meninos do Brasil, crianças dos povos indígenas, né? Aproveitar mais os velhos. Pesquisar, história, coisa, né? Conhecimento, música, história, raiz. Na língua materna, que é importante. Não adianta se a gente ficar como um caraíba, que a gente não vai... Eu tenho orgulho de ser índio, né? Nasci índio, vou ser índio. Morrer como índio, né? Claro que os meninos têm que estudar, né? Porque hoje a arma dos homens brancos é só um ponta de caneta, né? Mas não esquece da sua cultura, da sua história. Também é isso que eu queria mandar para os meninos. É... É... que é isso. É... Amém.